Recado número 1, não se esquece de se inscrever no canal e já curtir, já deixa a curtida aí porque tem que curtir. Segunda coisa, temos o apoia-se desse canal, a partir de 5 reais você já pode se tornar um apoiador e aí esse canal sobrevive, certo? Terceira coisa, se inscreve nos canais das minhas bandas também que está na descrição do vídeo aqui ó. Para morrer! Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau. 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 Tchau.